Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, esse vídeo é um vídeo diferente, um vídeo de notícia de última hora para informar a todos vocês que infelizmente acaba de falecer no Rio de Janeiro o cantor Anderson do Molejo ou Anderson Molejo como também era conhecido. O cantor vinha lutando contra um câncer inguinal desde 2022 e hoje acabou não resistindo e vindo ao óbito. A informação foi divulgada pela banda nas redes sociais o músico estava internado desde o dia 24 de março após complicações de um câncer inguinal que afeta a região da virilha ele foi para a UTI nesta segunda-feira dia 22 e apresentou nova piora nesta sexta-feira quando a equipe do grupo confirmou que o estado de saúde dele era gravíssimo Abre aspas Fecha aspas diz o texto no Instagram do grupo Molejo Infelizmente o cantor estava passando por essa situação há bastante tempo ele foi diagnosticado com a condição em outubro de 2022 em janeiro de 2023 Anderson chegou a dizer, anunciar que a doença havia entrado em remissão mas cerca de quatro meses depois ele precisou retomar o tratamento oncológico entre idas e vindas do hospital ele foi internado em 27 de fevereiro e passou 21 dias na instituição recebendo alta em 19 de março na ocasião ele foi submetido a um bloqueio de plexo nervoso hipogástrico um procedimento para tratar a dor em pacientes oncológico ou com dor crônica A banda se apresentou em Porto Alegre em 10 de março no auditório Araújo Viana com o vocalista internado para o tratamento de combate à dor O molejo manteve a apresentação sem a presença dele O show estava previsto inicialmente para 15 de dezembro de 2023 mas precisou ser remarcado por conta da outra internação do líder do grupo Aos 51 anos Anderson Leonardo acumulou mais de 30 anos de carreira na música O cantor deixa esposa Paula Cardoso e quatro filhos Leozinho Braddock, Alissa, Rafael Felipe e Alice Então pessoal está aí essa notícia triste para o mundo da música secular Infelizmente o Anderson Leonardo não resistiu Por essa semana houve até mesmo uma campanha impedindo doações de sangue de vários grupos de artistas Mas infelizmente a notícia que chega é que ele partiu no dia de hoje Então fica aqui meus sentimentos a toda a família e aos amigos, parentes e fãs do cantor Vou aguardando você no próximo vídeo Não esquece de dar like nesse e se inscrever no canal Deus abençoe a todos, tchau!